O Estado de São Paulo está estrategicamente localizado em frente aos campos produtores do pré-sal, na parte sul da Bacia de Santos, uma das maiores reservas offshore existentes no mundo, em frente à área de concessão da Congas. A posição privilegiada traz para o Estado uma oportunidade comparável com a da Bacia de Campos para o Estado do Rio de Janeiro na década passada. O Brasil descobriu reservas enormes de gás natural no pré-sal. Atualmente há no país uma oferta crescente. As reservas atuais de gás natural são de aproximadamente 370 bilhões de metros cúbicos. As reservas do pré-sal, que ainda não compõem este total, tornarão o Brasil alto o suficiente na produção de gás natural. Atualmente São Paulo é deficitário em energia, tendo que importar 40% do seu consumo. O gás natural do pré-sal é uma oportunidade única, tanto em autossuficiência energética, como na geração de riquezas para o Estado. E esta oportunidade é agora! E o país também só tem a ganhar se aumentar a presença deste insumo em sua matriz energética. O consumo de gás será elevado. Milhares de empregos serão gerados. Bilhões de reais serão arrecadados em impostos. E mais benefícios para o Estado de São Paulo. Fonte de energia limpa e segura. O gás natural substitui combustíveis mais poluentes. Contribui para uma indústria mais forte e um comércio mais versátil. É o combustível ideal para o transporte público, grandes frotas, motores estacionários e geradores de emergência. Favorece o meio ambiente com a melhoria da qualidade do ar e da mobilidade urbana, reduzindo o número de caminhões nas ruas. Os investimentos na área de concessão da Congás devem ultrapassar 20 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Serão 10 bilhões na expansão das redes de distribuição, integrando e modernizando as cidades e aumentando a qualidade de vida da sociedade. Também será realizada a implantação de um terminal de gás natural liquefeito em Santos, que trará maior competitividade ao Estado por flexibilizar a oferta e permitir a aquisição do gás natural de diferentes fornecedores no mercado internacional. Mais 7 bilhões de reais para a implantação do gasoduto Rota 4 e sua respectiva unidade de processamento. E 3 bilhões de reais previstos para a implantação de projetos termoelétricos. Para o escoamento do gás produzido para o maior polo consumidor de gás do país, será necessária a ampliação do gasoduto que interliga a Baixada Santista ao Planalto Paulista. Projetos que vão duplicar a oferta de gás natural no Estado. As oportunidades aqui apresentadas trarão um novo futuro para São Paulo e para com gás, duplicando o número atual de consumidores atendidos e de suas redes. O Estado de São Paulo precisa de energia para crescer. Energia é futuro e o gás natural a única fonte de energia contínua capaz de suportar esse crescimento. Estamos prontos para investir ainda mais em São Paulo e fazer com que a riqueza oriunda do pré-sal seja aproveitada no Estado, gerando arrecadação, empregos, qualidade de vida e independência energética. Congas. Oferecendo serviços e soluções que antecipam o futuro. Inscreva-se ao Guanajuato. Obrigado.